No processador, triture 200 gramas de bolachas digestivas, junte 80 gramas de manteiga com sal derretida e volta a processar. Distribua à mistura por 12 formas de queques, calcando para cobrir o fundo e as laterais. Leve ao frigorífico enquanto prepara o recheio. Numa taça, coloque 400 gramas de queijo creme e bata até estar cremoso. Junte uma lata de leite condensado e volta a bater. Acrescente as raspas e o sumo de 3 limas. Bata novamente para incorporar e preenche as bases de bolachas. Leve ao congelador por uma a duas horas e está pronto a servir. Desenforme, decore com um triângulo de lima e um pouco da raspa.